Olha, você sabe aquele vereador do Rio Grande do Sul, que um certo dia xingou os baianos, de que forma, né? Bom, vamos lembrar da história, aquela história das vinícolas, das vinícolas, e encontrar o trabalho escravo, não é? E aí o vereador chegou a dizer que não era para contratar mais as pessoas do Norte, Nordeste, os baianos, principalmente, que eram preguiçosos. Depois, ele fez uma média, pediu desculpa, porque as pessoas estão falando bastante nas redes sociais, só que agora tem uma coisa mais complicada ainda. Olha só, esse vereador, sabe qual é o pensamento dele? Segundo ele, as árvores, elas são responsáveis pelo deslizamento. Então, ele quer derrubar as árvores para evitar deslizamentos. Olha só a capacidade desses representantes parlamentares, dos nossos políticos, de grande parte dos nossos políticos, ok? Então, o nome desse cidadão é Sandro Fantinel. Sandro Fantinel, saiba quem é o vereador do Rio Grande do Sul, que propôs derrubar árvores para evitar deslizamento. Tem até um vídeo dele falando aqui. Empresário ligado ao agronegócio e apoiador do ex-presidente Bolsonaro, aliás, tinha que ser bolsonarista, né? Para ter essas ideias fantásticas, tinha que ser, evidentemente, bolsonarista, né? Então, empresário ligado ao agronegócio e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que o Rio Grande do Sul estaria sofrendo com desastres por ter muita árvore. Olha só a cabeça desse cara, olha só. Em sessão na Câmara de Caxias, Caxias do Sul, na terça-feira, o vereador Sandro Fantinel, do PL, do Rio Grande do Sul, disse que vai propor uma lei que visa derrubar árvores e mata nativa no município para evitar desastres. Não interessa se é mata nativa, não interessa se é pinheiro, o que equivale à vida humana, disse o político, que afirma que o peso das árvores causa deslizamentos. Realmente é uma capacidade incrível, né? Ele disse também que as leis ambientais são extremas no Estado. Elas são tão extremas. O que é que acontece? Esse desastre, essa tragédia no Rio Grande do Sul, ela poderia ser evitada se não tivesse tanto desmatamento, se não houvesse tanta ganância, ok? Poderia muito bem ter sido evitada. Então, ele disse que as leis ambientais são extremas no Estado e atualmente impedem o desenvolvimento do Estado. Então, arranca mais para vocês verem o que vai se dar. Arranca mais. Além disso, afirmou que o Rio Grande do Sul estaria sofrendo com o desastre por ter muito verde. Bom, está explicado. Está explicado por que tanto desmatamento, principalmente em região como o Rio Grande do Sul, que para eles não interessa mata, né? Interessa somente o agronegócio, interessa somente a ganância. Eu vou apresentar um projeto nesta casa para que em todas as estradas principais do interior sejam retiradas à vegetação cinco metros para cada lado. Porque o que faz esmoronar? O que faz cair a barreira? O peso das árvores. Olha só. Porque com os solos encharcados, as raízes não seguram mais com o peso, despeca tudo junto com a terra. O cara não consegue entender que são as árvores que conseguem conter as árvores, na verdade. Então, com o peso, despeca tudo junto com a terra e faz todos os desastres que vimos aí. Olha só. O que é que você disse de uma coisa dessa, né? É muita imbecilidade. O vereador Rafael Bueno, do PDT, formado em Geografia, rebateu a declaração de Fantinel, dizendo que ele estaria vendo muito vídeo de WhatsApp e espalhando mentiras. Como é que o senhor faz incentivo ao desmatamento? Questionou o Bueno, né? O Bueno reforçou que não são uma ou duas árvores que irão interferir na situação, mas todo um ecossistema. Nascido no distrito de Fazenda Souza, o empresário ligado ao agronegócio e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegou a se candidatar a deputado federal nas eleições de 2018, mas reuniu, digo, renunciou à corrida eleitoral para dedicar-se exclusivamente à campanha do então candidato à presidência. Em 2022, ele concorreu ao cargo de deputado estadual no Rio Grande do Sul, mas não foi eleito. Fantinel é criador da comissão pró-Bolsonaro 2018, um grupo de apoio à candidatura do ex-capitão, formado por empresários de direita. Nas redes sociais, o vereador tem fotos com o ex-presidente e pousa com um fuzil. Está aí mais um grande exemplo. Acusado de xenofobia. É aquela velha história, quando ele acusou os baianos. Em fevereiro do ano passado, durante discurso no plenário da Câmara Municipal, o vereador Gaúcho ofendeu trabalhadores baianos. Fantinel afirmou que os baianos vivem na praia tocando tambor e, por isso, era normal que se fosse ter esse tipo de problema em referência aos funcionários de vinícolas resgatados em uma empresa de Bento Gonçalves. Porque, no caso, para ele não estava havendo trabalho escravo. Era preguiça dos funcionários em condições análogas à escravidão. Na época, ele publicou um vídeo nas redes sociais se desculpando após a repercussão. Registro que tem muito apreço ao povo baiano e a todos do norte e nordeste do país disso ocasiou. Na verdade, ele fez isso por causa da repercussão negativa que teve. Após o episódio, Fantinel foi expulso do Patriotas. Em agosto de 2021, ele se envolveu em outra polêmica ao atacar a Constituição Federal e debochar da morte do deputado federal e presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães, em um acidente de helicóptero em 1992. Portanto, o histórico desse deputado e de outros que seguem essa linha dele já dá para perceber por que nós temos trajeta explicado por que nós temos tragédias como essa do Rio Grande do Sul. Aí, o seguinte, enquanto você estiver elegendo pessoas desse naipe, a tendência é só piorar. E olha só, se não abrir o olho para a situação climática, a tendência, meu amigo e minha amiga, a tendência é piorar cada vez mais. Não adianta você ser negacionista, achar que é coisa de mimimi de meio ambiente, ambientalista, isso, aquilo. o fato é que estamos numa nova realidade que a tendência é piorar cada vez mais se aumentar desmatamento, se não tiver políticas públicas sérias para conter os problemas surgidos com essa questão climática e a questão climática não é simplesmente uma questão de natureza, questão climática é por causa do avanço do ser humano na natureza, desrespeitando as forças da natureza. Portanto, para finalizar, enquanto você estiver elegendo pessoas desse tipo aí, a situação tende a piorar cada vez mais, ok? Dê sua opinião nesse vídeo. Ok? E até o nosso próximo vídeo.